Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Ontem, sexta-feira, os conselheiros do Flamengo receberam o e-mail do Conselho de Administração do clube, o famoso COAD, para apreciar e votar dois patrocínios do clube. Um referente à equipe de futebol masculina e o outro referente ao projeto Flabasquete. A gente teve acesso ao e-mail que dizia o seguinte, apreciar e votar por e-mail até o dia 5 de agosto o contrato de patrocínio para o projeto Flabasquete a ser firmado entre a empresa Ambev S.A., filial Nova Rio e o Clube de Regatas do Flamengo, acompanhado dos pareceres do Conselho Fiscal e das Comissões Permanentes de Finanças e Jurídica. A outra parte do e-mail dizia, apreciar e votar por e-mail até o dia 5 de agosto o contrato de patrocínio e outras avenças a ser firmado entre a empresa Qualicorp, administradora de benefícios S.A., e o Clube de Regatas do Flamengo, acompanhado dos pareceres do Conselho Fiscal e das Comissões Permanentes de Finanças e Jurídica. A gente foi apurar, então, a Qualicorp vai estampar a marca no calção da equipe profissional de futebol do Flamengo. E a Ambev quer estampar a marca Budweiser na equipe Flabasquete. A gente buscou apurar os valores e o tempo de contrato desses dois patrocínios. Primeiro, referente a Qualicorp, que vai estampar a marca no calção da equipe rubro-negra, a partir do dia 1º de agosto, é o contrato, e vai até o dia 31 de julho de 2021, ou seja, um ano de contrato. Por esse um ano de contrato, o Flamengo vai receber R$ 2.920.000,00. É isso que a Qualicorp, a administradora, vai pagar ao Flamengo para estampar a marca no calção rubro-negro da equipe profissional de futebol do Flamengo. Já a Ambev vai pagar ao Flamengo R$ 4.000.000,00 para estampar a marca Budweiser até o fim de 2020. Esses, então, são os contratos que os conselheiros terão que apreciar e votar até o dia 5 de agosto. Dificilmente esses contratos não serão aprovados pelos conselheiros, tendo em vista que já teve o parecer positivo da equipe do Conselho Fiscal e também de Finanças e Jurídica. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ou seja, relembrando, só para a gente não terminar, a partir do dia 1º, a Qualicorp já estampa a marca no calção. Com isso, o Flamengo, na estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 9 de julho, no dia 9 de agosto, contra o Atlético Mineiro, vai ter a marca Qualicorp no calção, no contrato válido, até o dia 31 de julho de 2021. Agora sim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Não deixe de se inscrever e curtir esse vídeo, porque isso ajuda bastante. E ative o sino para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal Vene Casagrande. Um abraço!